Bem pessoal, vamos de ETH, Ethereum, Ether do Vitalik Buterin que está fazendo All Time High seguidos O All Time High de 12 de maio era 4.372 No dia 21 de outubro ela bateu 4.375 E agora na madrugada de 28 para 29 bateu 4.405 Em decorrência do sucesso da atualização AllTair Que é um passo importantíssimo para a transição para ETH 2.0 Que vai validar as transações por Proof of Stake Superando a validação através de mineração por placas de computador Que são lentas e gastam muita energia, enfim E não subestimem o nível de descentralização da Ethereum Que sempre primou pela absoluta descentralização da rede Vocês vejam que a BTC ela padece de uma série de problemas como demora na confirmação das transações Cada transação é confirmada a cada 10 minutos Mas o nível de descentralização da Bitcoin Ninguém pode sequer contestar É verdadeiramente uma rede absolutamente descentralizada E a Ethereum através dessa atualização Ela foi um voo silencioso A comunidade cripto percebeu o sucesso dessa atualização E responde com essa cotação que bate mais uma vez o All Time High anterior Então é uma, na verdade eles estão construindo um super castelo, tijolinho por tijolinho De todas as blockchains que confirmam as transações à base de Proof of Stake A Ethereum ela vai ser um expoente em nível de descentralização É um nível de de democratização e descentralização da rede Jamais visto em nenhuma outra blockchain Qualquer um pode pegar o Smart Contract, o address e depositar as 32 ETH e se tornar um validador Basta preencher os requisitos da Ethereum Foundation Vejam, mas já são dezenas de milhares de depósitos mundo afora Para validadores transformarem a Ethereum numa blockchain Proof of Stake Das mais descentralizadas do planeta É verdadeiramente, a Ethereum não faz nada que não seja brutal Eles são verdadeiramente, eles deram pontapé inicial para a descentralização das finanças no mundo Efetivamente quando a Ethereum começou a negociação do seu Ether no mundo cripto no começo de 2017 Vocês vejam que a dominância da BTC sofreu um dump Tendo em vista que ali sim houve um ponto de inflexão Em que boa parte do mundo cripto percebeu o valor daquela tecnologia disruptiva E que iria mudar a maneira como a sociedade mundial iria lidar com a riqueza E não deu outra, foi um boom de ICOs de crowdfunding mundo afora Que efetivamente mudou o mundo das finanças para sempre E a Ethereum não pode ser subestimada Efetivamente agora essa pernada de número 3 vai muito provavelmente levá-la para a faixa dos 5 mil dólares Olha aqui, vamos pegar no semanal para a gente medir a nossa onda 1 E saber até onde vai a onda 3 A nossa onda 1 que levou a Ethereum Deixa eu fazer aqui Levou a Ethereum na onda 1 para a máxima de 3.970 Em 6 de setembro, na semana de 6 de setembro A mínima em 20 de setembro chegou a bater 2.652 E agora a gente está se desdobrando numa onda 3 Se a onda 1 levou a Ethereum para avançar 2 quadrantes A onda 3 avançando 2 quadrantes Vai levar a Ethereum para 5 mil, exatamente como eu falei 5 mil é nosso alvo Não subestimem essa atualização Altea da Ethereum Que é um passo importantíssimo Para a rede ficar 100% proof of stake Lá em meados de 2022 Que é o que os engenheiros e os programadores estão prospectando Daqui a pouco eu volto para analisar só o gás da rede Solana Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo Grande abraço O que é 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 o que